Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que eu amo Essa eu tenho que mandar DJ, a tabaca, a tabaca Hoje eu vou pra rua, encarar os problema Sextou eu tô com as puta, vivenciando a cena Só gata no esquema, água de gordo pra cima Pra molhar as palavras e o paladar das mina Já já partiu pro baile, vou jogar meu novo traje Hoje eu passei na Lacoste e gastei sem massagem Graças a Deus tamo assim, vida de celebridade Se esquivando da inveja e de toda falsidade Diz aê, qual vai ser? Nós que é o trem que elas querem ter Fala aê, que é nós que tá no poder E se não tá de acordo, é só paga pra ver Diz aê, qual vai ser? Nós que é o trem que elas querem ter Fala aê, que é nós que tá no poder E se não tá de acordo, é só paga pra ver Hoje eu vou pra rua, encarar os problema Sextou eu tô com as puta, vivenciando a cena Só gata no esquema, água de gordo pra cima Pra molhar as palavras e o paladar das mina Já já partiu pro baile, vou jogar meu novo traje Hoje eu passei na Lacoste e gastei sem massagem Graças a Deus tamo assim, vida de celebridade Se esquivando da inveja e de toda falsidade Diz aê, qual vai ser? Nós que é o trem que elas querem ter Fala aê, que é nós que tá no poder E se não tá de acordo, é só paga pra ver Diz aê, qual vai ser? Nós que é o trem que elas querem ter Fala aê, que é nós que tá no poder E se não tá de acordo, é só paga pra ver Fala aê, que é o trem que elas querem ter